Oi, me desculpem, é que a gente aprende sobre Napoleão e se envolve na beleza dessa língua. Bienvenue ao segundo episódio sobre a Era Napoleônica. Estão lembrados do último episódio? Fica aí um rápido resumo. Quatro guerras de coligação vencidas, tratado de tio se tinha assinado e uma amizade muito, muito próxima. Mas além de tudo isso, ainda havia um grande problema. A França mantinha-se em guerra contra o Reino Unido. E por mais que Napoleão tentasse, era impossível invadir os ingleses pelo mar, uma vez que a supremacia das ondas pertencia exclusivamente aos seus inimigos britânicos. Olha aqueles ingleses malditos, caiçoando da minha carra. É, Napoleão! Que foi? É, eu te pergunto. Quê? Ha, 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 seu otário! Vossa majestade, nós já tentamos de tudo. Nossos navios não são parcos, parcos britânicos. Realmente, acho que devemos deixar isso pra lá e o senhor devolver ao meu ratinho. Eles têm muito dinheiro, monsieur. Podem financiar qualquer um. Ai, se pudéssemos atacar diretamente a economia deles. Atacar a economia? Que negócio é esse? Não faço a menor ideia. A ideia de Napoleão foi a seguinte, já que não conseguem atacar com armas, então atacaremos com dinheiro. Em 1806, Napoleão determina o sistema continental, que basicamente eram sanções econômicas contra o Reino Unido, proibindo qualquer um da Europa de fazer comércio com os ingleses. E, querendo ou não, os ingleses sentiram impacto. Sinta pressão, neném! Mas também outros países da Europa sentiram impacto, porque eles dependiam do comércio direto com o Reino Unido. Em especial os portugueses, que vão furar totalmente o bloqueio de Napoleão. Este Napoleão é um pilantra mesmo, estás a pensar que vou obedecer a teus caprichos? Isto mesmo, papai, diga a ele. Digo mesmo, Pedrinho, e digo mais. Este Napoleão não me bota medo. Se ele quiser me invadir, que invada. Eu jamais fugirei dele. Que bom, vossa majestade, pois devo avisá-lo que Napoleão está à frente ao palácio. E, sinceramente, ele não me parece muito contente. Meus amigos, me ferrei. Depois da família real portuguesa fugir para a nossa linda terrinha do Brasil, Napoleão vai descer o cacete na família real espanhola e proclamar o seu irmão mais velho, José Bonaparte, como o rei de Espanha. É porque eu mereci! Mas é claro que os espanhóis, vendo aquela patifaria de colocar um francês para comandar a Espanha, não iam aceitar sem antes dar um couro em Napoleão. Deus mio, Cleitines! Não podemos aceitar este rei francês de nuestro país! Estoy de acordo, Rogério. Tendremos de ir a la guerra contra este Napoleão. Sí, pero não podemos hacer una gran guerra. Claro, tendremos de hacer una guerra muy pequeña. Una guerra que los campesinos pueden pelear. Y esta guerra será tan pequeña que la llamaremos guerrilhas. Legal, né? Foi daí que surgiu a palavra guerrilha, quando o povo espanhol se armou e resistiu à ocupação francesa em seu país. Essa foi a Guerra Peninsular, que diferente das guerras de coligação, vai durar até a definitiva derrota de Napoleão. Isso porque todas as táticas de guerra de Napoleão não se aplicavam às guerrilhas. E essa começou a ser a primeira vez que Napoleão Bonaparte começou a sentir grandes dificuldades no campo de batalha. E enquanto essa guerra o deixava de certa forma vulnerável, a Grã-Bretanha bolava mais outra guerra contra o francês. Como? Pagando, uai. O quê? Vocês querem que eu entre em guerra contra Napoleão de novo? Vocês estão malucos? Ah, vamos lá. É só uma guerrasinha. O que foi? Está com medo, eh? Medo? Você fará isso porque não foi sua bunda que tomou chinelada três vezes seguidas? Mas esse maníaco do Napoleão ainda enterrou meu saco em terra e o romano germânico. Se você entrar em guerra, você faz um pix. Ah, tudo bem. Vendo que Napoleão estava muito culpado na Espanha, poderia, quem sabe, dessa vez, vencê-lo finalmente e pôr um fim definitivo nessa história. E eles venceram? Não. Em questão de apenas quatro meses, Napoleão colocou um fim na Guerra da Quinta Coligação na Batalha de Vagram. Foi uma vitória decisiva, porém, não foi uma vitória fácil e custou muitas vidas para o seu exército. Francis II Ah, calma, Napoleão. Vamos conversar. Você desrespeitou minha ordem de paz pela última vez. O que você quer? Diga, território, dinheiro. Eu posso te dar muito dinheiro. Nada que você fizer vai me impedir de te dar sua última punição. Minha filha Maria Luísa, eu te ofereço minha filha para você se casar. O quê? Sua filha. Tá bom, aceito. E assim, Napoleão simplesmente dá um pé na bunda de Josefine e se casa com a filha de Francis II, acabando com a sua linda história de amor. E ele só se casa com Maria Luísa porque ele precisava de um herdeiro homem. E o pai só ofereceu a filha para trazer a paz definitiva para a Áustria. Que relação saudável, hein? Acho que deu uma pesada no clima do programa. O casal ainda vai ter um filho, que vai ser Napoleão II e que vai morrer de tuberculose aos 21 anos de idade. Então, show de bola, viu? Adiantou de nada! E para além disso, a Áustria ainda vai virar aliada de Napoleão. É, mano. Francis II simplesmente meteu o famoso Se não consegue derrotá-los, chute-se a eles. Agora se liga nisso aqui. Esse era o mapa da Europa em 1812, três anos após a quinta coligação. Essa parte aqui tá em guerra, ignora. Mas se liga no tamanho disso. Tudo isso aqui era Napoleão. Agora, definitivamente, Napoleão conquistou tudo o que podia e não havia mais nada nessa história que poderia dizer o contrário. Absolutamente nada. Nada seria capaz de atrapalhar o futuro, de seu grande império francês. Alexandre, seu traidor! Napoleão é o que faz aqui? Sou eu quem faz as perguntas aqui! É, ele que faz as perguntas! Ah, eu não vejo motivos para estar tão bravo! Você está fazendo comércio com os britânicos! Ah, eu... Você está quebrando o meu sistema continental! Ah, foi só uma vez, eu juro! Ah, então você admite pensarmos que éramos amigos! É, você era amigo dele! Rindamos juntos! Rindaram juntos! E ainda nos acabamos em peixe! E ainda se acabaram em peixe! O que é? Não pulindo, espere! Não me chame mais disso! Acabou! Vocês se beijaram? Ih, rapaz, complicado, viu? A Rússia não via vantagem no bloqueio comercial contra o Reino Unido E começou a importar vários de seus produtos E se vocês quiserem saber da minha opinião Podia deixar à vontade Napoleão já comandava a Europa inteira Isso tava longe de feri-lo diretamente Mas é aquela história, né? A fama subiu a cabeça E Napoleão então declara guerra contra a Rússia É, rapaz, é agora que as coisas vão esquentar Ou melhor, esfriar e muito Essa eu quero ver Não, não quero ver, não Napoleão junta o seu maior exército já criado Totalizando 650 mil homens E guarda esse número, viu? Guarda aí Você vai entender E em 24 de junho de 1812 Napoleão marcha com seu exército em território russo Mas Alexander I, já conhecendo muito bem Napoleão Já havia bolado um plano para lidar com essa ofensiva Bondros e água era lascou de vez Napoleão está invadindo Rússia Precisamos bolar um plano e rápido Kizar, podemos lutar com toda a nossa força E desde quando isso deu certo, Cleitinovich? Que ideia é idiota Você é idiota Eu tenho uma ideia, Kizar Diga, Rogerinski Quando Napoleão nos atacar A gente dá no pé Essa sua ideia é genial A Rússia chegou com uma surpresinha para as infalíveis táticas de guerra de Napoleão A famosa Terra Arrasada Em vez de combater o exército francês, os russos começaram a correr cada vez mais para Dentro da Rússia, enquanto destruíam qualquer forma de sustento da terra Assim, o exército de Napoleão não conseguiria aproveitar a terra para o seu suprimento E essa perseguição foi até Moscou Quando os franceses finalmente chegam na cidade, eles se deparam com ela toda em chamas Tá pegando fogo, bicho Napoleão havia chegado ao seu destino, mas não sobrou nada Não houve vitória Kizar, as forças de Napoleão chegaram em Máscua Dá, e ele nos mandou uma carta ordenando que nos rendêssemos O que devemos dizer? Dizer? Não vamos dizer nada Vai deixar o cara no vácuo assim, Kizar? É, daqui a um mês eu respondo Mas daqui a um mês será inverno, meu Kizar Se não respondermos agora, os franceses vão congelar e... Oh! Lembra quando a tua mãe falava antes de você sair para você levar um casaco porque ia esfriar? É, então, não foi o caso de Napoleão Em um mês o inverno chegou e ficou frio Muito frio E a partir daí, Napoleão vazou da Rússia o mais rápido que pôde Ou melhor, tentou Porque além do frio, os franceses agora tinham que fugir dos russos Que, né, vamos combinar, era um exército criado no frio Enquanto as tropas de Bonaparte congelavam, os cossacos simplesmente dançavam na neve Com muita dificuldade, os franceses conseguem sair da Rússia Mas lembra aquele número de 650 mil soldados? É, meu filho, esquece Estima-se que mais de 500 mil soldados franceses foram de arrasta pra cima nessa guerra E aí é que a derrota veio mesmo A França inteira já sabia que Napoleão estava caindo aos pedaços E aproveitaram pra atacar A sexta coligação se iniciava A Rússia, Prússia, Reino Unido e até a Suécia Cujo rei foi comandante de Napoleão Se viraram contra ele Peraí, mas e o rei França II da Áustria Que havia perdido quatro guerras pra Napoleão? É, isso daí vai preferir se manter neutro mesmo Ele não é besta? E ele ainda vai tentar conversar com Napoleão Pra pôr um fim nessa guerra, viu? Vamos logo, Napoleão Acabe com isso Assine logo os tratados de Raichelmbach Mas que porcaria de tratado é esse? Reconhecer territórios? Restaurar fronteiras? Reconhecer independências? Meu filho, agradece que não estão perdido pela sua cabeça Porque sinceramente vontade não falta Estão pedindo pra você derrotado Napoleão nunca é derrotado Napoleão, pelo amor de gote Você terá a França em terra pra você Ninguém vai mexer contigo Só assina logo isso e vamos acabar com essa guerra Hum, mas será que vai caber? Caber? Caber o quê? Se vai caber esses papéis quando eu embrulhar eles E enfiar no centro do olho do teu... Tá, 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 já deu pra entender que o Napoleão não aceitou os acordos E a guerra continuou E dessa vez com a Áustria presente Agora vai! E vai mesmo, viu? Porque o francesinho vai tomar um pau E agora o acordo dos aliados vai ser nada mais, nada menos Do que a total deposição de Napoleão Bonaparte Em 1814, ele é finalmente derrotado E forçado a abdicar de seu cargo E sabe quem foi pro poder? O rei Luiz XVIII Irmão do rei Luiz XVI Aquele que tinha sido guilhotinado, lembra? Cleitinê, me diz que eu não tô ficando maluco, Cleitinê Eu acho que eu tô ficando maluco, Roger Rahn Cleitinê, a gente guilhotinou esses carros ontem, Cleitinê Não é possível que eles estão de volta no poder De novo, não! É, cara Cara, foi como se toda a história da Revolução Francesa não tivesse sequer existido Mas fica tranquilo aí que mais pra frente vão ter mais revoluções Voltando pra Napoleão Após a sua retirada do poder Ele vai ser mandado pra uma pequena ilhazinha Chamada Ilha de Elba Ali do lado da Itália E não penso que Napoleão ficou como coitadinho não, viu? Ele tinha sua própria casa Recebia visita à vontade E por um tempo ele ainda vai receber pensão Só que a ambição de Napoleão pelo poder Era tão grande que ele vai se autoproclamar O Imperador E ainda vai reformar a ilha Deixando ela do nada Mas sua ambição é tão grande Ao ponto que Napoleão simplesmente Foge da ilha Dentro de um barco em direção à França E diz Eu vou reconquistar essa porra toda E assim foi, viu? A população tava pistolaça Com o retorno do rei e a velha monarquia Caduca e chata de volta Isso fez com que não só os civis Mas também os próprios soldados da França Celebrassem a volta do antigo Imperador Onde não só se recusaram a prender Napoleão Mas também se juntaram ao seu lado E aí o rei Luís XVIII Cagando de medo da guilhotina Foge pra Bélgica E quem diria, viu? Napoleão conquistou o trono de volta Esse foi o governo dos 100 dias E tem esse nome porque... Bom, vai durar só 100 dias mesmo Ah, meus amigos Como é bom ter tudo isso de volta, não é mesmo? Nada mais de Napoleão Sim, e tudo isso porque eu nunca fugi dela E teja dito Bonjour Senhoras e senhores Eu me caguei Obviamente que os outros monarcas Não aceitaram a volta de Napoleão E novamente declararam guerra Mas dessa vez não contra a França E sim contra o próprio Napoleão Bonaparte Operador, tira o moleque desse grupo agora! E claro que o seu retorno durou pouco Em seu último combate A Batalha de Waterloo Que Napoleão quase venceu Mas em 18 de junho de 1815 Napoleão foi definitivamente derrotado E aí pra ter certeza De que o cara não ia mais dar problema Ele foi mandado pro lugar Mais fim do mundo possível A Ilha de Santa Helena E o cara ainda era vigiado 24 horas por dia Por guardas e navios Só para ter certeza que ele não vai fugir Ah, é isso Não há nada mais que possamos fazer Napoleão? Cleitiné? Ai, que bom te ver! Talvez haja esperança Para eu fugir dessa ilha e... Na verdade, eu só vim buscar o Jacão Vem, Jacão Vamos pra casa Ah... Bom, então é isso Tchau E assim, Napoleão vai viver por mais 21 anos Preso nessa ilha Diversas pinturas mostram o antigo conquistador Agora entediado e abandonado em seu exílio E em 5 de maio de 1821 Ele morre aos 51 anos de idade A história de Napoleão Bonaparte Se encerra aqui Sua história ainda irá influenciar outras revoluções adiante E sua imagem ainda será palco de debates e controvérsias Napoleão lutou contra o regime monárquico Mas se tornou ele próprio monarca E até restringiu direitos civis De qualquer maneira, ele deixou sua marca na Europa E tinha consciência disso O corpo de Napoleão se encontra hoje em Paris No Hotel de Nouvelle Dé Lacrado em um caixão Dentro de outro caixão Dentro de outro caixão Dentro de mais outro caixão É pra ter certeza que o cara não vai fugir E dessa forma Enfim se encerra a história De nosso notório Napoleão Bonaparte In Nearly In oversight of the National In 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 It Legenda Adriana Zanotto